O Rock in Rio tá chegando com tudo e quer saber como ir e voltar pra essa edição histórica de 40 anos? Rola comigo que nesse vídeo eu vou te contar tudo em detalhes como ir e voltar de metrô. E o principal, quanto custa fazer tudo isso? Rock in Rio 40 anos, eu vou e volto de metrô 24 horas. Vamos nessa? Roda a vinheta! Fala pessoal, tudo bem? Flávio Fusco por aqui do canal de viagens Fui com Fusco. E nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo de como chegar no Rock in Rio de metrô Rio na maneira mais prática. Afinal, de metrô Rio é a forma mais rápida de você chegar. E já tô aqui, olha só, na estação Siqueira Campos pra mostrar todos os detalhes de como chegar no festival. Aproveitando, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações pra não perder nenhuma dica do Rock in Rio que só tá começando e aproveitando, corre lá, Flávio Fusco no Instagram pra você ficar por dentro de tudo. Então, bora lá? Partiu! Rock in Rio 40 anos! Então, vamos lá lembrar o seguinte, pra gente já começar a entender o rolê. Pra você chegar no Rock in Rio, você vai precisar conectar duas maneiras pra chegar lá. O metrô e o BRT Expresso Rock in Rio, que literalmente já vai te deixar na porta do festival. Então, vamos nessa? Já estamos aqui, olha, descendo pra pegar o metrô e de lá eu já explico o próximo passo a passo do rolê. Porque aqui a gente faz isso, tudo explicadinho. Então, vamos nessa! Pronto! Bora lá então direção à estação Jardim Oceânico. Já tô aqui com o meu cartão de embarque e a dica, antes de tudo, é você já comprar com antecedência pra evitar a fila. E aí você pode embarcar com o seu cartão Rio Card, com o cartão Giro, com o cartão unitário do metrô ou pagar por aproximação aqui, ó, direto na catraca. Então, bora lá? Partiu! Pronto! Agora sim, hein? Chegamos na estação de metrô Jardim Oceânico aqui na Barre da Tijuca. Lembrando que essa aqui, ó, é a última estação de metrô e é daqui que vai partir o ônibus BRT Expresso Rock in Rio, que vai deixar a gente aonde? Literalmente na porta do festival. Então, bora subir os escados, que lá de cima eu vou te explicar o processo pra você pegar um ônibus e te deixar na porta do Rock in Rio. Então, vamos nessa! E aí, detalhe importante, pra embarcar aqui você vai precisar de um cartão à parte e só é aceito o Rio Card ou o cartão Jaé. E lembrando que ainda o Jaé não é aceito aqui no metrô Rio. Então, você vai fazer essa conexão, beleza? Então, chegou aqui, agora é só a gente procurar o ônibus que vai deixar a gente direto na porta do festival. E o detalhe muito legal é que quando a gente apresenta aqui no BRT o nosso cartão de embarque na volta, a gente já recebe uma pulseirinha pra poder já voltar com mais agilidade, é que a gente vai estar cansadinho. Então, bora lá achar nosso ônibus e agora sim, hein? Partiu, Rock in Rio! Daí, pronto! Só vi, literalmente, caminhando até o final, ó, você vai achar o Expresso Rock in Rio. Ele já fica paradinho aqui e pode ficar despreocupado, já tá tudo sinalizadinho e não tem erro. Ou seja, ó, andou, chegou aqui, partiu, Rock in Rio! Agora sim! Pronto, agora sim, depois de mais ou menos uns 15 a 20 minutinhos, chegamos aqui na estação de BRT mais próxima do Rock in Rio. Então, agora só mais um minutinho de caminhada e agora sim, finalmente, Rock in Rio estamos na área. Então, tá curtindo a dica? Aproveita pra se inscrever aqui no canal, ativar as notificações pra não perder nenhuma dica do Rock in Rio. Só que corre lá, ó, arroba Flavio Fusco, lá no Instagram, que tá rolando a cobertura completa dos 40 anos desse festival que mora aqui, ó, no nosso coração. Então, bora lá, que agora sim, vamos começar a te ver. Bora lá, então, conhecer o que temos de novidade na edição de 40 anos do Rock in Rio, que tá cheio de novidade. Por quê? O palco Mundo, além dos shows tradicionais que a gente ama ver, também vai ter uma apresentação da Esquadrinha da Fumaça, pois é, aqueles aviões passando ali por trás. O mapeamento ali com altas projeções ali no palco, além, claro, do palco principal. Enfim, uma das novidades também que tá rolando é que o palco Sunset mudou de lugar, tá com o mesmo tamanho de boca de cena do palco Mundo, que é o principal. E, claro, além disso, tem também o Nil Desi Ordem, que é o palco, pra quem gosta de música eletrônica, o palco Favela, que homenageia aí o ritmo tradicional do Rio de Janeiro e também do nosso Brasil. O palco Supernova, que toca aí as principais músicas de quem tá despontando na cena musical do Brasil. Enfim, é muita coisa, dá pra curtir? Sim, eu com certeza. Não fico pensando em um dia, será que dá pra fazer isso tudo? Ah, dá, que a gente vai mostrar tudo por aqui. Então, bora levantar, porque tem mais coisa pra gente aproveitar? Sim, eu com certeza. Então, vamos nessa. Aí, vamos lá, olha só, uma das grandes novidades desse ano aqui do Rock in Rio é a Global Village, esse espaço super instagramável, com vários cantinhos pra você tirar fotos em vários pontos do mundo, todos aqui, ó. Totalmente formando um formato de U pra te abraçar, pra ser literalmente acolhedor. E uma outra coisa que é legal de você aproveitar aqui nessa edição do Rock in Rio, tem um musical inédito chamado Sonhos Lama e Rock in Roll. É de graça, duração de 50 minutos com 4 apresentações por dia, então é só ir lá no espaço e assistir a Babilônia Feira Raipel, uma das grandes novidades desse ano aqui do festival também, com vários expositores pra você fazer comprinhas também. Outras coisas também que são muito legais, os brinquedos que você não precisa pagar, tem tirolesa, tem montanha-russa, tem roda gigante. Ou seja, a dica é você fazer o quê? Baixar o aplicativo pra quando você chegar aqui, já saber tudo que você vai fazer, inclusive montar a sua programação. Então a dica é o quê? Chegar cedo, os portões abrem às duas da tarde e vai até às quatro da manhã, ou seja, dá pra você aproveitar muito, mas precisa se organizar, por isso que o aplicativo é o melhor jeito pra você fazer tudo isso. E depois é o quê? Caminhar, 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 inclusive tem um monte de marca aqui que você consegue ganhar brindes, ganhar presentinhos das marcas, ou seja, dá tudo pra aproveitar. Então bora dar mais uma caminhada, porque o Rock in Rio só tá começando, pois é. Pronto, agora que já tivemos a queima de fogos, tá encerrando aqui mais um Rock in Rio, bora saber como a gente faz pra chegar em casa de volta com praticidade e segurança. O Fui Confusco vai te mostrar agora, porque a gente vai literalmente caminhar até a estação de BRT, que tá super sinalizada aqui, a gente vai junto com todo mundo. E lá a gente vai pegar o ônibus do BRT, Expresso Rock in Rio, até a estação de metrô, Jardim Oceano, e de lá pegar o metrô pra voltar pra casa. Mas lá a gente conversa mais um pouquinho, que eu vou falar agora sim, quanto custa tudo isso. Então, vamos nessa! Ora sim, chegamos! E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente literalmente vai pegar o metrô e fazer o trajeto contrário. A gente vai pegar o metrô de volta pra casa. E uma coisa muito, muito legal é que o metrô vai ficar aberto 24 horas por dia pra desembarque em todas as estações. Então, não precisa se preocupar. É, a gente vai pegar em casa, o horário que vai chegar, que vai ficar aberto o tempo inteiro. Então, agora é só apresentar o cartão de banco. Vou mostrar em detalhe quanto custa todos esses trajetos, tá bom? Então, bora lá, a gente tá chegando ao final desse vídeo hoje. Pronto! Tão chegando ao final de mais um vídeo, mas antes, eu sei que você quer saber quanto custa todo esse trajeto que a gente fez. Vamos lá então por partes? Metrô, ida e volta. R$15,00, R$7,50 o trecho pra você pagar. Você pode pagar com o cartão unitário do metrô, podendo ser o cartão giro ou o cartão unitário mesmo do metrô, pagando por aproximação do celular no seu cartão de crédito ou de débito e no cartão Rio Car. Beleza? E o BRT Express, que é o ônibus, né? Que te leva lá, tá direto pro Rock Rio, R$23,00 e de volta. E a dica é comprar com antecedência pra você evitar fila pra comprar a ida, pra comprar na volta, enfim. E aí, curtiu todas as dicas de como ir e voltar de metrô pra essa edição histórica do Rock Rio de 40 anos? Se tiver alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários que o Fusquinho vai responder tudinho. E não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações pra você não perder nenhuma dica de viagem ou de festivais como esse que tá rolando aqui no Rio de Janeiro, no Brasil e pelo mundo. Ah, e corre lá no Instagram, arroba Flávio Fusco, que tem mais um montão de dicas. Então, a gente se vê nos próximos vídeos por aí. Beijos, até mais. Fui! Fui com Fusco. Fui com Fusco.